Registra! Ah, paradão, velho, vai, vai Olha aí, esquentada na canela Salve, marotejo! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é a saga do 360 Flip, rapaziada Hoje eu tô confiante e eu acho que vai sair, mano Com a dica de vocês, eu li todas as dicas Mas antes disso, eu postei um vídeo lá no Instagram, mano Um videozinho, eu subindo essa caixinha aqui, ó E descendo de pop, mano De pop chovete, eu desci a caixa e pediram pra me descer de flip Então eu vou descer de flip e logo em seguida eu vou passar a saga do 360 Flip E eu, cara, tô confiante que eu vou acertar hoje essa trick Deixem nos comentários aí qual que é a próxima trick que vocês querem que a gente aprenda E deixem nos comentários aí alguma dica, né? Não sei se eu vou acertar, se eu não acertar Deixem nos comentários as dicas aí Então, vamos pro vídeo aí, vamos ver o que que rola É nóis! Então, Marotation, acertei o flip na caixa A galera do Instagram comentou lá Pra eu ir mandar o flip, eu vim aqui e mandei Caiu certinho na base, bem bonitinho Se você não entendeu nada, mano Segue nós lá no Instagram Arroba da Black Skate Tá aqui na descrição ou aqui na tela Lembrando, rapaziada Pra saga do 360 Flip Mano, eu troquei meu skate todo A saga anterior, eu tava com o shape 8.0 Com uma rodinha bonus Cara, é 55mm ou 58mm, eu não lembro direito Uma, porque a rodinha tava pegando no shape Girava trick Quando eu caí em cima, a rodinha sempre encostava no shape trancado Eu não conseguia voltar a manobra Agora eu montei um skate bem mais pequeno Pode ver, ó Shape 7.5mm Rodinha 53mm Truquezinho padrãozinho aí E vamos ver o que que dá Ai, já era Peguei a mãe Olha, gente, que horror Meu Deus Rapaziada Meta de like Mil likes aqui embaixo, mano Pra gente fazer Parte 3, né Então, rapaziada Fique ligado no canal Que em breve vai sair Eu tentando variar o Felipe, mano Tá quase saindo Meta de like Mil likes aqui embaixo, mano Estoura o like Assiste Dá o likezinho, mano Ajuda muito Vocês pedem vídeo de manobra, né De rolê Mas quando a gente faz esses vídeos Vocês nunca dão like Sempre Sempre Assiste o vídeo e não dá o like Então agora Arrebenta o like aí Rapaziada Não sei se vocês vão conseguir enxergar Puta, mano Esse kick Olha Tudo, tudo, tudo Tudo E esses cambitos aí? Mano Teve um inscrito Que me mandou Essa dica De abraçar O shape E jogar o 360 flip Agora eu esqueci o nome dele Mas Eu vou pegar Um print E vou botar no vídeo Se eu achar, né Então Muito obrigado Pela dica aí De todos Que ajudaram A gravidade do 360 flip Foi muito importante Agora eu quero ver ele acertando na 45 Rapaziada Agora, hein Mano Duas dicas Depois que tu entende o giro da trick E outra Uma dica que tá me ajudando agora no final Abraçar Fazer isso aqui, ó Ó Ó Aqui, ó Cavadinha Abraçar Tipo os dedos Fazer assim, ó No shape E chutar Agora vai Bora Registra Ah, paradão Vai, vai Aê Boa, moleque E aí E aí Valeu Valeu o 360 flip ou não O que que tá? Valeu Valeu, valeu, valeu Então, rapaziada Eu acertei Ela saiu um pouquinho travada Mas Eu vou aprimorar ela Eu vou tentar mais uma ainda Pra cair bem certinho na base E eu vou tentar na 45 Se vocês querem na 45 A trick Ou a terceira parte da saga 360 flip O que que tem que fazer, Gabriel? Deixar mil likes aqui, rapaziada A gente traz essa parte 3 Pra vocês Do 360 flip Não se esquece, mano Arrebenta o like Se inscreva no canal Não se esquece do sininho, mano Se esquecer do sininho É a mesma coisa que não tá escrito no canal Agora eu vou mandar mais uma E vamos ver aí se sai perfeito Vai lá, vamos ver Vai sair perfeito Vai sair perfeito Nossa Olha aí Esqueitada na canela É aquele ditado, né? Sem esqueitada na canela Sem manobra Com esqueitada na canela Com manobra E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma